Primeiro, se está comprovado que o cidadão está com HIV, está com a doença, é uma doença, queremos ou não, o que eu coloco no projeto é que não dá para que toda hora ele seja chamado pelos peritos para fazer exame, ou está ou não está. Por exemplo, nós sabemos que os peritos muitas vezes dão alta pelo computador, nem examinam as pessoas. De quatro em quatro meses o cara tem alta, aí ele tem que entrar com recurso outra vez, muitas vezes não pode nem se deslocar para ter direito a fazer a perícia para provar que ele está com a doença. Então, no meu projeto, uma vez que ele comprovou que ele está com a doença, que ninguém fica feliz por estar com a doença, qualquer doença, ele tem direito a receber o benefício e ter chamado a todo momento para fazer novas perícias.